Pessoal, vamos falar do problema do Ethereum. O Ethereum, aquela moeda digital, uma das moedas digitais mais badaladas, a segunda maior em adoção, sofreu um ataque sério esses dias, no dia 24, na verdade. Perdeu o valor, uma confusão danada. A cadeia se dividiu, o blockchain dela se dividiu. Isso é um negócio sério. Vamos entender o que aconteceu e quais as consequências disso para Ethereum. Essa notícia foi sugerida por Jordan compra uma pizza para nós aí e João Gabriel. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, essa notícia é na verdade do dia 24 de agosto, dessa semana para trás, e causou realmente uma dor de cabeça enorme. Se você olhar o gráfico da Ethereum aqui, justamente no dia 24, anunciaram o problema, caiu muito o valor, caiu bastante, agora recuperou um pouquinho, ainda não está no valor que estava antes. A Ethereum, para quem não sabe, ela está no meio de um fork bem interessante, que é o famoso London Fork, uma nova versão da moeda que vai usar POS ao invés de POW, coisa e tal. Vocês sabem a minha opinião sobre POS e POW. O POW é muito melhor do que o POS, porque o POS é muito parecido com o sistema bancário atual. Quem tem mais dinheiro acaba controlando mais da coisa, então você acaba gerando uma centralização que não tem como competir no POW. Sempre você pode gerar um ASIC mais poderoso, pode ter uma forma de você melhorar isso daí. Você quebra essa distribuição de dinheiro direta. A questão toda é a eficiência com que você consegue minerar. Mas enfim, isso é um assunto para outro assunto, outro dia. A questão toda é que descobriram um bug, e curiosamente, no meio dessa mudança toda, tem nova versão, tudo mudando dentro do Ethereum, não tem nada a ver com mudança. Era um bug antigo, que já estava lá há um tempão, que afeta um monte de outras moedas que usam a mesma Ethereum Virtual Machine, que é a máquina que roda os contratos. Então, para começar a explicar esse bug, deixa eu primeiro falar para vocês exatamente qual é a proposta da Ethereum. A Ethereum é uma moeda que realmente traz uma inovação em relação ao Bitcoin, que é justamente a questão dos contratos inteligentes. Então, ao invés de você ter apenas a questão... O Bitcoin também tem contratos inteligentes, ele também tem scripts que você pode rodar, também tem código ali, mas é muito simples, é extremamente limitado. Então, basicamente, o Bitcoin funciona como moeda. A única função que você consegue realmente fazer é transmitir moeda, receber moeda e coisa e tal. Isso vai mudar no Bitcoin com a Taproot, que é aquela alteração que deve acontecer até novembro desse ano. Mas o Ethereum não. O Ethereum já nasceu com essa proposta de ser... de você poder criar código dentro da moeda. Então, além de você ter a moeda, o Ether, que você pode transacionar no Ethereum, você tem também... você pode criar contratos dentro da Ethereum. Como é que funcionam esses contratos? Tem uma linguagem própria, se não me engano o nome é Solid, é uma linguagem própria, que você escreve uma função, e ali você... essa função é executada automaticamente pelos nodos Ethereum no mundo todo. E aí pode fazer um monte de coisa. Você pode criar... todos os protocolos DeFi, por exemplo, de empréstimo, de não sei o que lá, de câmbio, de derivativos, é tudo escrito em código. Você escreve o código que faz com que aquele contrato se cumpra. Então, é uma coisa que... é um contrato automático. É realmente uma coisa muito similar ao código. Ou seja, o código, em última análise, não deixa de ser um contrato. Quando você receber esses parâmetros aqui, você retorna esse resultado dessa forma. Então, funciona muito bem. E é um contrato que ele é automaticamente executado, então não tem como uma pessoa trapacear, inventar, mudar o contrato no meio do caminho. Então, realmente uma ideia muito bacana. É uma ideia que é realmente inovadora, do Vitalik Buterin, que foi quem inventou o Ethereum. Pois bem, a questão toda é a seguinte. Eles descobriram uma falha que permite você alterar um contrato na cadeia do Ethereum. Na verdade, você não altera o contrato em si, mas como você altera o resultado daquele contrato, então, dependendo da versão do Ethereum, você vai ter resultados diferentes daquele contrato. e isso ocasionou uma divisão no blockchain. Por que isso? Lembra como funciona uma rede descentralizada? Você tem vários nodos, vários nós rodando em cada lugar. Então, o nodo Ethereum é chamado GETH. G-E-T-H. É o nome do software. É um software escrito em Golang. Eu tenho o código dele aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o ponto do problema que foi identificado. mas é um software em Golang e você roda na sua máquina. Cada pessoa roda na sua máquina esse código do Ethereum. E o que acontece? Em tese, cada nodo faz uma verificação da blockchain e só aceita informações, só aceita novos blocos que tiverem consonância com as normas da blockchain. E o que acontece? Se você começa a ter uma situação em que alguns nodos aceitam um bloco e outros nodos não aceitam um bloco, você cria a chamada divisão da cadeia, a divisão do blockchain. Você passa a ter duas versões do blockchain andando em paralelo. É um fork indevido, um fork não esperado. É importante deixar claro que forks não são impossíveis. Mesmo no Bitcoin, de vez em quando eles acontecem. Mas tipicamente se resolvem muito rápido. Naturalmente, a própria engenharia da rede resolve isso. Como é que tipicamente acontece um fork natural, digamos assim, no Bitcoin? Lembra, o Bitcoin, cada minerador está tentando achar um bloco novo resolvendo uma charada matemática. O primeiro que resolve essa charada cria o bloco e propaga ele pela rede. Vamos supor que dois mineradores resolvem essa charada ao mesmo tempo. Então o que vai acontecer? Isso é o mesmo tempo com diferença de poucos segundos. Porque quando um resolveu a charada, ele começou a propagar a solução dele pela rede. Mas nesse meio tempo, ainda não chegou no outro, o outro resolveu a charada e começou também a propagar a solução dele pela rede. O que você vai ter? Um fork. A sua rede dividiu em duas. Agora tem metade dos nodos que estão confiando no de cá e metade dos nodos que estão confiando no de lá. Isso é natural. Isso acontece volta e meia com o Bitcoin. É coisa natural. Só que o que acontece? Como é que se resolve isso? Num bloco o seguinte. Então vai ter metade dos mineradores do lado de cá tentando achar o próximo bloco com essa cadeia do lado de cá e metade dos mineradores do lado de cá tentando achar a solução com a cadeia do lado de cá. Quem achar primeiro vai botar um bloco anterior naquela cadeia e vai propagar esse bloco. E como essa cadeia agora é maior do que a outra, porque a outra não tem esse segundo bloco, ela só tem o primeiro bloco diferente, o segundo bloco agora só tem nessa daqui, os nodos bitcoins entendem que a maior cadeia, o maior blockchain é o válido. Então eles descartam aquele fork menor e resolvem por um lado só. Por isso que se fala que você precisa de seis confirmações no Bitcoin para você ter certeza de que o dinheiro foi de um lado para o outro. Por quê? Porque você justamente evita esse tipo de coisa. Se você tem uma confirmação só, pode ser que você esteja numa sidechain, pode ser que você esteja numa cadeia que vai ser descartada depois. Então não é garantia que você recebeu aquela transação. O Ethereum, na versão atual, o Ethereum 2.0, que é o London Fork, vai ser com POS, mas o Ethereum atual também é POW. Então ele também acontece, eventualmente, esse tipo de fork automático. Mas não é esse o caso. Qual que é esse o caso? Eu estou me guiando por essa thread no Twitter do Spilliguy, que é um cara lá do Canadá, que identificou o problema do Ethereum. Então ele demonstrou aqui no código. Eu dei uma olhada aqui, baixei o código do Ethereum para entender e vou tentar passar para vocês da forma mais tranquila possível disso daí. Mas tenham em mente, eu não sou especialista em Ethereum. É a primeira vez que eu vejo o código do Ethereum. Então pode ser que eu não esteja falando coisas absolutamente corretas aqui. Pode ser que tenha algum detalhe ou outro que me passou desapercebido. Mas é interessante a gente ver exatamente o que está acontecendo aqui. Como ele mostrou aqui no thread dele, o problema todo é este contrato aqui. Este contrato aqui que gerou o fork. O que é esse contrato? Essa transação. Justamente é uma chamada de uma única função. Então tipicamente que você teria um script. Você pode ter vários contratos no Ethereum. Teria um script aqui. Esse script é bastante simples. Ele dá um static call passando um monte de zeros como parâmetro com um 4zinho lá no final das contas e mais zeros depois. Então é uma chamada só de uma função e ponto. De um drop code. Quando você vê aqui no código, quando isso aqui chega aqui, olha só. Ele pega e transforma essa grande quantidade, essa tripa de números, nos argumentos que ele vai chamar a static call. Então os vários argumentos que ele recebe aqui vão ser todos zero com um 4zinho lá no final. Então ele vai chamar a... Vai pegar esses argumentos, aquela tripa, tudo quanto é argumento zero e coisa, e vai chamar justamente a static call que como os argumentos são todos zeros e coisa e tal, o que vai acontecer no final das contas é que vai retornar aqui o 4 no final das contas aqui, nessa variável de retorno. A golang, para quem não sabe, ela tem essa característica de poder retornar mais de uma variável de função, que é uma coisa curiosa. Para quem ficou curioso com o que isso aqui significa, essa função aqui, na verdade, ela está retornando mais de um valor e está guardando nas variáveis aqui. Mas o problema todo, de fato, acontece quando você, nessa linha aqui, segundo ele, em que você faz justamente a cópia do tamanho, porque como o tamanho lá aumentou, o tamanho daquela tripa de dados é maior do que o esperado, ele vem nisso daqui e acaba alterando o valor de ret nas versões antigas. É uma falha de buffer overflow. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que, em alguns nodos, ela vai retornar zero, em outros vai retornar quatro. Então, eles discordam entre si sobre o resultado desse contrato e com isso, alguns nodos não aceitam, outros nodos aceitam, e no final das contas, você dividiu a cadeia dessa forma. Como eu estava falando para vocês, esse bug aqui não tem nada a ver com as alterações recentes, com o London Fork, com nada. O que aconteceu efetivamente era um bug que já tinha lá há bastante tempo. A Ethereum, tal como o Bitcoin, tem lá a sua dose de vulnerabilidades identificadas ao longo do tempo. Vocês sabem, eu tenho feito aqui no canal uma série, uma lista de vídeos em que eu falo sobre cada bug do Bitcoin histórico, coisa e tal, os bugs que aconteceram lá em 2010 e coisa e tal. É bem interessante. A Ethereum tem um também, mas você repara que a Ethereum, o pessoal não foi tão rigoroso na hora de registrar os bugs. O primeiro bug da Ethereum que aparece aqui é 2017. E, na verdade, o Ethereum surgiu em 2013. Então, você tem já um espaço aí de vários anos em que simplesmente não registrava. Isso quer dizer que a Ethereum não teve bug? Não, claro que não. Todo software tem bug. A questão toda é que justamente por ser um projeto mais fechado, ele acabou ficando sem registro aqui. Bom, então, beleza. É isso daí. O bug é esse. Aqui ele fala mais algumas informações sobre o bug. Quem quiser, eu vou deixar esse link para essa thread lá no comentário desse vídeo. Mas o ponto central aqui é que esse ataque causou a separação da rede. Qual que é o problema dessa separação da rede? É que ela permite gasto duplo. Então, em tese, como você tem duas versões agora, um fork, você pode instalar na sua máquina uma versão, a versão 9 que corrige o problema, é a V1.10.8. Então, essa vai acreditar na parte do blockchain que é, digamos, a parte correta. A anterior a essa, que é a .7, vai estar na versão antiga. Se você instala na sua máquina as duas versões e você tem, sei lá, um Ethereum na sua conta, você pode mandar um Ethereum com uma versão e outro Ethereum com outra versão e as pessoas vão receber porque tem as duas que estão rolando ao mesmo tempo neste momento. Mas, em algum momento, uma das forks, a do 0.7, vai morrer. Então, ou seja, só vai valer a do 0.8, que é a, digamos, correta. Então, aquela pessoa que recebeu um Ethereum seu, esse Ethereum vai sumir, vai deixar de existir. Então, isso é um ataque, né? Por quê? Porque a pessoa pode mandar esse Ethereum para alguém, trocar por dólares e pronto. Aí essa pessoa perdeu o Ethereum e o dólar, o cara está com o dólar no bolso. No bolso, né? Pode trocar por outras criptomoedas. O que é pior em relação ao Ethereum? Porque, lembra, que você tem um monte de criptomoedas baseadas no Ethereum. Você tem todas aquelas criptomoedas ARC20 que são criadas. É muito fácil você criar uma criptomoeda com base no Ethereum, coisa e tal. e, no final das contas, aqui, todas elas, como a rede do Ethereum dividiu, todas elas estão sujeitas a esse problema. Então, qualquer moeda criada no Ethereum está sujeito a isso. Inclusive, como a Binance Smart Chain é feita com base no Ethereum também, embora ela use uma outra blockchain, ela usa a mesma Ethereum Virtual Machine. Usa o mesmo código para rodar a coisa dele. para rodar a moeda deles. E, como eu disse, esse bug é um bug antigo. Então, foi para lá também. Então, também tem esse bug lá. Portanto, um monte de outras moedas, um monte de outras iniciativas vai ser afetada por este bug. É realmente um bug bastante sério e mostra a importância de você ter um desenvolvimento conservador nesse tipo de coisa. Uma crítica que se faz muito a Ethereum é justamente por ela ter uma equipe de desenvolvimento que é muito centralizada, uma empresa, o Vitalik Buterin, ele demanda ali. Então, acaba sendo esse negócio. Eles são muito arrojados nas mudanças e isso acaba gerando esse tipo de coisa. Quem tem alguma coisa baseada em Ethereum está há alguns dias com dificuldade de fazer transação. Várias exchanges proibiram transações com as moedas e coisa e tal. Isso pode ser uma coisa bastante grave. Você fica com o seu dinheiro preso. Você pode precisar dele. Veja, isso aqui vai ser resolvido. Não se preocupem. Não é uma coisa que acabou o Ethereum. Já era. Não tem isso. Uma hora vão resolver e o pessoal vai atualizar os nodos. Vai ficar só a versão da .8 que é a versão correta. A outra vai ser descartada. Então, não tem problema. Isso vai ser resolvido. Já aconteceu antes com o Ethereum. O problema é que quando você começa a ter essa coisa com muita frequência justamente devido a ser arrojado o desenvolvimento a serem muito agressivos com isso, isso pode significar problemas mais para o futuro. Não é a primeira vez que isso acontece com o Ethereum. já aconteceu no passado e se está acontecendo de novo agora pode ser que aconteça novamente no futuro. Enfim, é uma coisa que traz uma certa insegurança para a plataforma. Eu vejo ainda com uma preocupação que com o Bitcoin tendo acesso a smart contracts que deve acontecer no final do ano, isso pode trazer muita gente, já tem muita equipe planejando justamente migrar da Ethereum para o Bitcoin. isso pode gerar um problema para a Ethereum mais adiante. Bom, para nós desenvolvedores, o que isso mostra? Eu acho que a principal lição aqui é o que eu falei para vocês sobre desenvolvimento arrojado. Principalmente em funções de segurança, em sistemas que são críticos do ponto de vista de segurança, você ser muito arrojado, você querer mudar muita coisa, fazer muita melhoria, isso pode ser pior do que você deixar o código antigo no lugar dele, quietinho. Códigos de segurança, códigos que envolvem realmente você ter aspectos sérios de segurança, convém deixar eles quietos o máximo possível. De novo, esse bug que teve no Ethereum não foi pelas mudanças recentes, o que eu estou dizendo apenas é que o fato da equipe do Ethereum estar há muito tempo fazendo mudanças o tempo todo, isso pode ter gerado esse tipo de problema, esse descuido lá atrás. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.